Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu vou estar jogando aqui com a AGR556 Porque eles buffaram essa SMT nessa Season 11 do COD Mobile Teve uma galera que tava pedindo pra mim testar ela Então vamos testar, vamos ver como é que ela tá Os buffs dela foram os seguintes Perfuração de armadura aumentada Alcance aumentado Carregador de .556 Que é esse carregador aqui Eu já vou mostrar pra vocês a classe que eu vou estar usando aí Nas gameplays Que é essa munição e essa de .30 Foi reduzido a penalidade no tempo de mira E o carregador estendido foi aumentado Eles aumentaram aí o paint dela Se você curtiu esse vídeo, manda aquele likezão gostosinho Não esquece também de se inscrever no canal E agora sem mais enrolação, vamos que vamos aí pras playzinhas Que porra Caralho, quanta gente bro Tá maluco Nossa, eu sem vergonha Eu vou fazer Spaw Trap Ah, o cara fica parado galera Segunda vez que eu encontro esse cara, esse cara tá parado Mas sim gente, eu acho que Entre essa daqui GKS, PDW A GR é uma das armas mais subestimadas desse game Menos usado Também porque Também porque a rapaziada prefere Essas armas que tão no meta Mas é lógico né, ninguém quer jogar com arma off meta Mas o problema galera, que tem muita arma off meta que é boa de jogar Ó Deletado Os caras vão continuar nascendo aqui Aí eu vacilei É só pra aquecer galera, é só pra aquecer Vai nascer aonde? Vai nascer aonde? Meu Deus, o cara tá parado Ah, nem vou tentar trocar com esse maluquinho não Tá querendo fazer Spaw Trap, filho? Vai fazer Spaw Trap não Não mano, não é possível que esse cara tá parado de novo aqui Nossa, que moleque, que canto véi Deixa eu ver se eu pego o âncora Caraca, bichinha Bichinha Deletou Ah, que isso véi Que isso galera, errei 3 tiros 2 tiros na verdade Tenta pegar os caras tudo costas aqui Peguei um na verdade, mas tá bom Ao lado Tomou mais um Tem mais um cara aqui, ó Salvou, hein Tem um cara aqui em cima Não deu nada Não Peguei a divência de UAV e morri Porra, rapaziada Tá dando umas deletadas bravas, hein Olha Porra Porra, meu nobre Roubou minha kill, hein Roubou minha kill, hein Nossa, mas o foda é o que? A pinadeira Calma aí, gente Calma que eu tô aquecendo É só um aquecimento essa partida Ei não, papai Hum, tô meio que gosta GG ganhando Ganhamos nada O cara tá usando o especialista Ele pinou um tiro aqui também Ganhamos, ganhamos, ganhamos Que isso, família Ó, recuou O cara vai ruxar Ih, ruxou, hein Ruxou Faço a visão pra vocês nesse mapa Tamo num lugar muito bom Numa posição muito boa Toma lá Toma deletada UAV recon UAV recon Está parando Marquinhos 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 Contestados Póxicos Têm um Marquinhos Contestados Marquinhos Calma aí Que eu vou ter que ficar cravado aqui Senão eu vou morrer Marquinhos 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 Meu Deus Ninguém tá Tá enxergando eu No mapa Eu sou invisível Deixa eu botar uma coisinha aleatória ali Vou ficar deitada aqui, gente Meu Deus O cara não me matou, véi Como assim, bro? Como que o cara não me matou? Me explica isso Ainda fui muito burro de ter rushada Caramba A minha morte passou Muito perto Sou 15 barra 0 Eu acho que tô 13 e 0 Com a arma Eu sei que vai ter cara Que vai ver daqui Ah, mano Eu bugou Bugou, véi Na hora que eu fui Atirar no cara Meu personagem subiu Em cima do Do pézinho ali Caraca, aí é app, hein Aí você tá olhando pro lado errado, meu filho É o posicionamento, família É o posicionamento Ó lá Pegando todo mundo Ó lá, pegando todo mundo costa Tomar cuidado Ó, ao lado Esse aí Esse aí não ia conseguir virar nunca em mim Ó, já escutou o tiro O cara vai vir aqui, ó Caralho, moleque O menino não tá entendendo nada Tô fazendo só spaw trap Nossa, o moleque Deu um double kill ali na granada Puta que pariu Ah Eu imaginei que ia vir um cara ali Vocês viram que eu até olhei pra esse lado do Da garagem Quase da vizinho Quase da vizinho Você morreu Não é da vizinho, não É da Vivi Só os gado de plantão É só os gado O COD Mobile Ele é um Tinder, gente O COD Mobile é um Tinder Conheço muita gente Que tá namorando Que já teve relacionamento Com pessoas aqui Com meninas do COD Mobile Ai, slideou na hora certa, patrão Aí, slideou, ó Nasceu aqui com a costa Matou esse É, o cara tava de especialista Tá cego aí, meu filho Vai, vocês tem que entrar no ponto Pioi Já era 37 kills Ai, papai Quase saiu nookizinho Eu não consigo pegar nook Eu sou muito Mas muito ruim pra pegar nook Porque mesmo eu estando ali 12 barra 0 13 barra 0 Eu sempre vou querer rushar Vocês viram aí que eu rushei Nos malucos Fiquei ali na plaquinha da nook e tal Apareceu dois caras Só que eu tive sorte Tive sorte O cara pinou muito o tiro Mas tá aí, ó Trinta e sete barra oito Trinta e sete barra oito E aí Trinta e sete barra oito